Guerra! Guerra! Não! Odeio! Eu odeio, odeio guerra! Guerra! Eu odeio, eu odeio guerra, odeio guerra. Guerra é isso. Ana Franklin. Ana Franklin. Ana Franklin. Schindler. Schindler. Não está Schindler. Olga. 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 Mussolini. Hitler. Stalin. Miserados. Odeio, cara. Eu sou um repórter. Estava andando em um campo de concentração, devastado, devastado, destruído pela guerra. Quando olhei em minha frente um monte de corpos mutilados enterrados no acaso. Quando de repente achei um diário de um qualquer miserável soldado. As cenas poderiam imaginar a tristeza que escreveu pra algum dia alguém poder lembrar. Abre um carro. Abre um carro. Pegas para. Pegas para. O Temor. O Temor. O Temor. O Temor. Acostar. Abre um canto de tanque de guerra Pega as mãos, há sinal Hoje o ouro, cão combinado Águas claras, só fumaça Muitas mãos Tinha um passado forte e doloroso Só sobraram migalhas Piatnã Tinha um passado forte e doloroso Só sobraram migalhas Hiroshima Tinha um passado forte e doloroso Só sobraram migalhas White Tinha um passado forte e doloroso Só sobraram migalhas Nagasaki Quem comandou a chacina, quem respondeu a missão Quem loucou bastante, quem na escuridão Dizem nós, somos povo, que tá no fogo cruzado Quem já é vencedor, quem já foi derrotado Dizem nós, somos povo, que tá no fogo cruzado Dizem nós, somos povo, que tá no fogo cruzado Miseráveis, miseráveis de guerra, mentes diabólicas, maises, 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 maises de milhões mortos e até hoje nos dias atuais, hipócritas. Quem não mudou a chacina, quem respondeu a missão, quem louco o bastante, quem na escuridão, quem de nós somos povo, quem tá no fogo cruzado, quem já é vencedor, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Quem não mudou a chacina, quem já foi derrotado. Obrigado! Valeu, campeã do Brasil!